Vem, vem, popozuda, vem, vem, popozuda Rebola pra mim que esse é o paredão de bunda Vem, vem, popozuda, vem, vem, popozuda Empina a rabeta pra mim que esse é o paredão de bunda Paredão, 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 paredão Vem, vem, popozuda, vem, vem, popozuda Empina a rabeta pra mim que esse é o paredão de bunda Dá um corte no meu copão e rebola no paredão Dá um corte no meu copão e rebola no paredão Vai, dá um corte no meu copão e rebola no paredão Dá um corte no meu copão e rebola no paredão Ô, pega a visão, fiquei admirado com o tamanho do popozão, caralho Ô, pega a visão, fiquei admirado com o tamanho do popozão Então vai, ó, não desce, não desce até o chão, desce, não desce até o chão Fiquei admirado com o tamanho do popozão Então desce, não desce até o chão, desce, não desce até o chão Fiquei admirado com o tamanho do popozão Mais uma, mais uma produção do Digo Beat Sai da frente que é o trem sem freio, cara Tá passando por cima da concorrência Vem, vem, popozuda Vem, vem, popozuda Rebola pra mim que esse é o paredão de bunda Vem, vem, popozuda Vem, vem, popozuda Empina a venta pra mim Esse é o paredão de bunda Paredão, paredão Vem, vem, popozuda Vem, vem, popozuda Empina a venta pra mim Esse é o paredão de bunda Dá um corte no meu copão E rebola no paredão Dá um corte no meu copão E rebola no paredão Vai, dá um corte no meu copão E rebola no paredão Dá um corte no meu copão E rebola no paredão Ô, pega a visão Fiquei admirado com o tamanho do popozão Caralho Ô, pega a visão Fiquei admirado com o tamanho do popozão Então vai, ó Então desce, então desce até o chão Desce, então desce até o chão Fiquei admirado com o tamanho do popozão Então desce, então desce até o chão Desce, então desce até o chão Fiquei admirado com o tamanho do popozão Mais uma produção do Digo Beat Sai da frente que é o trem sem freio, cara Tá passando por cima da concorrência Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado